Olá, galerinha! E aí? Como passaram a semana? Muitos de vocês mandaram, né? Lá cada um fez o corpo humano e dizendo algumas coisas sobre o corpo humano muito bem. E hoje nós vamos dar continuidade ao mesmo assunto, certo? Mas hoje a gente vai ver o que deve e o que não deve fazer com o nosso corpo. Você sabia que nós somos templos do Espírito Santo? Que Deus habita no nosso corpo? É por isso que a gente não pode fazer coisas desagradáveis no nosso corpo, beber coisas que ofendam o nosso corpo, vestir coisas que ofendam o nosso corpo, a Bíblia fala. Mas antes vamos fazer a oração? Vamos lá, irmãos. Vamos fechar os olhos. Querido Jesus, muito obrigada Senhor por nos dar o nosso corpo, por nos dar a vida. Agora nos ensina a fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Olha só, olha só. O nosso corpo, quem criou o nosso corpo? A Bíblia diz assim, lá em Gênesis 1, verso 26. Também diz Deus, passamos o homem a nossa imagem, que é Adão, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu. Olha a criação de Deus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só, como você é perfeito perante os olhos de Deus. A gente não é perfeito, mas Deus nos faz perfeitos. Sabe por quê, Neninha? Porque foi Deus quem nos criou. Dando continuidade ao livro do ano, Bruno e Neninha, sabe o que eles têm para nós hoje? Olha só, eles dizem aqui que aprendeu que o poderoso Deus criou a natureza e também o seu corpo. O meu corpo, o seu, o nosso corpo. E que deve ser respeitado. Pode pegar onde não deve? Não. Pode deixar alguém pegar onde não deve? Não. Não. De maneira nenhuma. Se fizer isso, a gente tem que correr rapidinho e contar para quem? Para o papai e mamãe. Certo? Não pode deixar ninguém mexer no seu corpinho. Só o papai e a mamãe que dão o banho. Só o papai e a mamãe que fazem a higiene. No caso, se for menino, papai. Se for menina, mamãe. Certo? Olha só. Tem que ser respeitado. E sabe o que foi o que o papai e a mamãe de Lina ensinou para eles também? Que se alguém não respeitar, não respeitá-los, ele deve contar imediatamente, como a gente acabou de falar. Imediatamente. Negócio do coleguinha chamar para ir para o banheiro sozinho. Ou então, você está no lugar, não conhece a pessoa, vamos ali na minha casa. Até qualquer outra pessoa que você tenha aproximado, não, vamos ali, não, vou falar para o papai e a mamãe. Não, não precisa falar não. Não façam isso, gente. Porque é o mal. Lembremos que Deus nos criou. E Deus, ele guarda o nosso corpo. Ele quer o nosso corpo sã, certo? E não doente. Vamos lá. Certo? Eles dizem aqui, ó, aqui também. Ó, vamos lá, galerinha. Paz. Vamos ouvir aqui. Olha, atenção para nós agora. Que devemos ter muito cuidado e ter cuidado com o que os nossos filhos leem. Os livros que eles leem, as revistas, os desenhos na TV e na internet. E ele diz mais que os seus pais orientam a respeito do que é bom em relação ao que eles estão assistindo e do que é ruim para eles. E ele diz que sempre ouve os conselhos de seus pais. Olha, gente, isso é sério, pais. Os nossos filhos, eles devem nós respeitar e não ter medo, né, Nani? Respeitar o que é respeitar? Respeitar é eles obedecer, tanto na nossa presença, né, Nani? Quanto fora da nossa presença, certo? Tanto na nossa presença, ele faz aquilo que a gente pede para eles, e também se eles não estivessem na nossa presença. Isso é muito importante, a segurança disso, certo? E olha só, então devemos ter cuidado com os pais. Às vezes a gente deixa desejar como pais, porque a gente deixa eles muito à vontade. Eu vejo isso lá em casa, quando eu deixo muito à vontade, o negócio desanda, certo? E eles disseram também outra coisa que aprenderam com os seus pais. Nunca devem ficar sozinhos com a outra criança. Pais não confiam dessa maneira. Nunca deixar os nossos filhos com outra criança. Não, mas eu conheço ele, eu conheço o pai, não importa, né? Isso é importante na educação deles, porque a gente nunca sabe, criança é criança. Nem em casa, não é? Nem na casa delas, negócio de dormir, na casa do coleguinha. Isso não é legal. É mais fácil você querer que ele venha para a sua casa, você permite que seus filhos vá para a casa dele, tá certo? Isso quem diz é uma grande educadora Helio White. Elas que nunca permitem que seus filhos dormissem fora da sua casa. Agora, sempre quando queriam, você traz os coleguinhas para dentro da casa dela e ela também ficava à espreita, né? Com cuidado, certo? E outra coisa, sempre que necessário, um adulto de confiança acompanhar nas brincadeiras. Para levar a gente a ter grandes surpresinhas, né? Como acontece a ver de um menino com outro menino, né? Até menina também. Às vezes vem aquelas coisas na televisão, né? Que às vezes vem cenas de beijos e tudo mais. E às vezes com brinca com as bonecas. É, eu já vi uma cena assim, sabia? Eu conheci uma pessoa que viu a cena e depois foi fazer, foi praticar com o boneco, né? Uma criança que não tem, não são muitas coisas e fez assim, Ah, só foi na presença de todo mundo. Já pensou se ela tivesse noção que aquilo era errado, literalmente errado? Ela teria feito nas escondidas. Não, simplesmente ela fez na presença de todo mundo. Então, a mídia, vamos dizer assim, O poder, né? Está se apoderando das mentes das crianças, até dos adultos também. Satanás, ele tem usado esse meio de comunicação para aprender, para a gente achar que nada daquilo ali é ruim. Então, nós devemos cuidar muito bem das nossas crianças, dos nossos filhos, né? E fazer com que nossos filhos tenham respeito, né? Dizem, não, isso não é bom para mim, vai fazer mal no meu corpo, vai fazer mal na minha mente, né? Papai já me ensinou, mamãe já me ensinou que isso não deve tocar, não deve pegar, a não ser a mamãe. Então, assim, que Deus nos abençoe ricamente, olha, a situação está séria, isso é sério, agora eu não estou falando com os pais. A gente deve ensinar o filho no caminho que deve andar. E por mais que ele envelheça, ele pode até um dia tomar um mundo diferente, mas ele vai lembrar. Então, que Deus abençoe vocês, queridos pais, e os nossos queridos filhos, porque eles são herança do Senhor. E Satanás, ele começa a mexer com os nossos filhos, para poder ofender a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, e que a gente esteja atento aos ardentes do inimigo, porque devemos resistir, e o inimigo fugirá ardido. E o inimigo fugirá, né? E Deus fugirá da presença do Senhor. Amém? Amém. Para se inscrever no nosso canal, clique nessa bolinha. E se você quiser assistir outros vídeos, clique nesse quadradinho. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!